Eu gostei desse look de milhão, tá lindo. Gostaram do lookinho, Brasil? Brasil! Me diz como você está. Olha, agora já tô um pouco melhor. Depois de começar a fazer terapia, já tô bem. E? Eu quero saber como foi a sua infância. A minha infância foi muito privilegiada, Jojo. Eu nasci numa família de artista, né? Mas, o contrário do que as pessoas imaginam, a minha vida foi muito mais ligada ao teatro do que à televisão. Porque minha mãe era administradora de um teatro. E quando eu saía do colégio, eu ia pro teatro. Era meu parque de diversão, era ali. E aí, depois, eu falei, eu acho que eu quero fazer isso da minha vida. E aí, comecei a estudar teatro muito cedo. E é verdade que você queria ser bailarino? Queria. Quando eu era pequeno, eu me perdi dentro de uma loja de produtos de balé que a minha mãe tava comprando pelas minhas irmãs. Minha mãe, de repente, falou, cadê o Tiago, gente? Pelo amor de Deus! Aí, me olhou e eu tava na frente de uma televisão vendo o Baryshnikov dançar. E eu falei, mãe, homem pode dançar? Ela falou, claro que pode, meu filho. Eu falei, então eu quero ser bailarina. E aí, ela contou essa história pro meu pai. E aí, meu pai me deu uma luva de boxe de aniversário. Hoje, eu vejo a pessoa aqui que eu me tornei, tá aqui. Você é a primeira mulher negra no Brasil ter um talk show. Eu fico assim, agradecendo não só a Deus, mas os fãs. Ter pessoas como referência. Você, pra mim, você, pra mim, é uma referência. Você é maravilhoso, Tiago. Como que surgiu o convite pra você do reality? Na verdade, foi uma coisa meio que eu fui em busca, assim. Eu fiquei puta, né? Porque eu não queria que você tivesse sentado. Por quê? Eu vejo você um Tony Ramos da vida. Grande, é! Eu acho que você é muito grande, muito gigante. Obrigado. Pra um nicho que é muito pequeno, é uma coisa mais jovem. É uma pegada, assim, pra gente mais intensa. Na verdade, é uma grande confusão, tá, gente? É, é... A real é isso. Quando dá barraco, o povo fala, nossa, mas é muito barraco. Desnecessário, que tóxico. Aí, a hora que dá pra dizer, nossa, mas é muito paz e amor. O povo não sabe o que que quer. Aí, eu falo, Brasil, decide aí, então. Vocês têm tudo que fazer terapia. Vem mesmo no país escolarizado, né? Até pra reality. E quando você começa a achar que você não tá pensando num negócio, e que você tá pensando, aí você fala assim, mas sou eu mesmo que tô pensando, isso aqui é sobre mim. Aí, amor, a cabeça vira uma airfryer, fritando. Aí, aí veio o botão. Graças a Deus, tinha o botão. Olha. Graças a Deus. Porque aí eu apertei o botão do foda-se e vazei. Isso aí. Teve um dia... Teve um dia que eu acordei estressada. Eu tava estressada. Eu fui lá no negocinho, bati lá. Aí, me atenderam. Eu falei, gente, por favor, me ajuda. Eu preciso do meu vibrador. Pega lá pra mim, tá na minha necessaire. Eu, lá no hotel, mandaram um recado. Jojo, por favor, não podemos ter esse tipo de objeto. Leia o manual de instrução. Falei, que negócio de ler manual? Eu quero, ó, desestressar, chamar no DJ. Mas não chamou na mão mesmo? Te lembro que eu trouxe isso aqui de imaginação. Mas vou te dizer, eu bati duas fuetas lá dentro. Eli e Natália. Gente, fogo no pouquinho. No fogo, no lençol, ali, no edredom. Do meu lado. Eu numa seca. Pensando no meu marido. Ah, não, eu fui no banheiro, tava com a câmera. Eu falei, a galera da madrugada vai agora ver o que é bom. Que bom. Você ama astrologia, né? Adoro, adoro. Qual é o seu signo, amor? Eu sou libra, com ascendente em touro e lua em libra. Ou seja, a pessoa é a indecisão em pessoa. É. Aquário, com ascendente em ares, com lua em libra. É, eu sou ciumenta, tá? Você é ciumenta com todo mundo? Tipo, ciúme de amigo, você também tem? O quê? Se a minha amiga for no shopping, com outra pessoa, fala, ué, vai ficar com a sua amiga. Tá me mandando mensagem pra quê? A gente foi num restaurante, onde a Jujô tem um prato, uma sobremesa com o nome dela. É. Ela chega lá e fala, traz a minha. Porque ele já sabe que é a dela. Eu pedi uma sobremesa no nome de uma outra artista e tô lá comendo. Ela tava me olhando com essa exata cara. Qual é artista? Qual é artista? Não, posso contar? Tem que comer meu doce. Meu doce tem que vender bastante. Eu comendo doce quando eu olhei pra lá. Ah, eu também tenho a minha sobremesa lá. Eu já comi, é uma delícia. Eu tenho minha sobremesa lá. Você já me comeu lá? Não, ainda não. Olha a cara do meu marido, assim, ó. Que porra é essa? Você quando vai tomar alguma decisão, consulta os astros? Olha, pra eu conseguir tomar uma decisão é difícil, assim. Eu olho pro mapa, vejo algumas coisas, mas eu acredito muito na minha intuição. É, não teve uma vez também que eu não ouvi minha intuição e tenha me dado mal. Todas as vezes que eu escutei, eu me dei... E as vezes, mesmo que a gente escute a nossa intuição e a gente se dá mal... A gente paga pra ver. De certa forma... É um aprendizado. É um aprendizado, entendeu? É aquela questão do paga pra ver, né? Aham. É gostoso, mas... Ó. A gente tá aí a nossa vida aí de reality pra provar isso, né? Tem gente que chega até o final, tem gente que aperta o botão e sai correndo. E como você conheceu seu marido? Conheci meu marido no Carnaval de Salvador, no meio do camarote. Não ficamos, a gente tem uma amiga em comum, quem me apresentou, ele foi Ellen Gazzaroli. Ih, ah! No camarote ainda, eu falei, pega o meu telefone. Aí ele, pega o meu telefone com a Ellen. Beleza, tal. Tô no trio da Ivete, curtindo lá em cima do trio. Passei na frente do camarote, olhei do lado de lá, ele tava lá em cima do camarote e eu em cima do trio. Aí eu falei, ué, não me ligou? Aí ele falou, ela não tem seu telefone. Aí eu falei, então anota. E eu gritei o meu telefone de cima do trio e ele no camarote. E um monte de gente assim, anota, anota também. Nem viu, menino. Acho que foi a bolha que cercou ali, protegeu o casal. É porque era pra ser, destino. Contei pra ele o meu telefone e a gente se falou, foi se encontrar em São Paulo. E aí, no primeiro encontro, ele falou, eu preciso te contar um negócio. Falei, o quê? Eu trabalho na emissora do seu avô há 14 anos. Eu falei, você tá de brincadeira. É uma pegadinha, uma câmera escondida, vai sair o Ivolanda aqui do nada. E a Ellen sabia? O Ivolanda é meu stress, cara, ele pinta. Gente, a Ellen sabia que ele trabalhava lá? Sabia, mas não me contou. Falei, amor, você levou o quê? Quantos anos pra apresentar, né? Pois é, mas aí depois desse encontro, desse jantar, a gente não desgrudou mais e já faz sete anos. O amor sempre vence, né? Deu. O amor sempre vence. Porque já existe amor de carnaval, viu, galera? Eu conheci o... Olha, eu fui pra Cancún, amor. Ó. Eu tava acima, centro, abarro, adentro. E entrou mesmo. Entrou e ficou. É, entrou e ficou.